Nossa, o Bruno pegou no Dudu e reclamou, tem que levar jeito, hein? É, onde é que você andou praticando, hein, Bruno? Vai ter que se explicar, hein, Bruno? Talento nato, minhas queridas, talento nato. Pra mim, você andou pegando e muito bebê por aí, hein? Gente, será que eu já sou tia e não sei? É que eu gosto de criança, como eu gosto de criança, eu sei como cuidar das crianças. Será que é isso mesmo? Ih, eu acho que ele tá vazando. Ai, meu Deus, vem cá, vem cá, vem cá, amor, vem cá. Que a gente já vai tomar banho, troca a fralda, come e dorme, que já tá na hora de criança dormir. Ai, Lu, deixa eu ver. Ah, é bom que você me ajuda. Opa, opa, bora, Dudu. Então, eu levo jeito mesmo? Muito jeito. Eu queria te perguntar uma coisa. Você falou pra Bianca que eu tô grávida? Não, lá em casa ninguém sabe. Você acha que eu devia ter contado? Não. Pelo amor de Deus. Aliás, a Bianca me falou que vocês estiveram com aquele cara que foi seu namorado. É. A gente esbarrou com ele no shopping. Ele tá trabalhando numa agência de passagens. Você ainda gosta dele, né? Não. Não é fácil pra mim, Bruno. Eu amo e odeio o Caio. É o pai do meu filho. Foi meu primeiro namorado. O primeiro namorado com quem eu... Pra quem eu me entreguei, sabe? De verdade, uma coisa inteira. Foi muito forte pra mim e pra ele também. E quando eu falei pra ele que tava grávida, a coisa mudou. Ele ficou com medo, sentiu a barra pesar, ficou com medo de comprometer o futuro dele. É claro, né? Um cara da idade dele, super novo, estudando ainda, sem trabalho. Ele também quer poder, querer sustentar mulher e filho. Depois também, os pais dele, Bruno, são empregados da família que praticamente sustentam o Caio, sabe? Eles pagam tudo, pagam roupa, pagam o estudo dele, a metade lá do aluguel do apartamento. Na época da Vandinha, ele não podia fugir. Ele tinha medo de complicar a vida dos pais dele. A dele também. Tinha medo de ofender. E também... Chega, Joyce. Daqui a pouco eu vou achar que esse cara é o melhor sujeito do mundo. Você entende, Bruno? A questão não é gostar do Caio. O problema é que eu não posso gostar de outra pessoa. Como é que eu posso ter olhos pra outra pessoa, grávida, educada? O Caio, como é que eu posso me relacionar com alguém? O Caio tá dentro de mim, na vida desse filho. Eu quero, eu quero ou não. Eu gosto tanto de você, Joyce. Eu sempre gostei, desde... Do primeiro dia que eu te vi lá no clube. Se você deixar, eu assumo o seu filho. Eu faço dele o meu filho de verdade. Eu dou o meu nome. Eu dou o meu amor todo pra ele. Bruno, você me deixa sem ter o que dizer. Diz que sim. Que sim, o quê? Que eu posso gostar de você. Você não deve gostar de mim. Diz que eu posso, Joyce. Você pode. Mas não deve. Deixa o seu pai do seu filho, deixa. Deixa. Mas a Paula perdeu o juízo de vez. Pois é. E nós que pensamos que já tínhamos pago a nossa cota de aborrecimento com a briga do Bruno lá no clube. Isso pelo menos já tá resolvido, né? Eu nem condeno a atitude do Bruno, não. O comportamento do Renato realmente é exasperante. Mas a Paula via que tomar satisfações da minha família, isso é inadmissível. Olha, pintou e bordou. A Rafaela não devia ter contado nada. Ela conhece a Paula. A Paula veio aqui no dia seguinte ao aniversário da Rafaela. E ela já sabia que você tinha trazido uma mulher aqui. A Rafaela só fez confirmar e dizer que se chamava Helena. Mesmo nome, vó. Ela não devia ter contado. Ah, meu filho, você está sendo um pouco injusto e incoerente também, né? Afinal, você trouxe a Helena aqui com toda liberdade, não pediu segredo a ninguém. Você sabe, a Rafaela é uma pessoa muito discreta, né? Ela não ia fazer isso de propósito. Claro, claro. Você tem razão. A Paula fuçou, os caras fuchou, ficou com a faca e o queijo na mão. Provavelmente para dar o bote agora em cima da Helena. Oi. Oi. Hum. Você está ótima. São Paulo te fez muito bem. Obrigada pelo elogio. E por não falar na Paula, assim que olhou para a minha cara. Gente, eu não estou aguentando mais ouvir o nome dessa criatura. Eu não faço outra coisa. Eu não sei ouvir Paula, 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 desde que eu cheguei. E aí, mãe, já resolveu o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Fazer o quê? Eu vou esperar. Vou conversar com o Carlos. O que mais? Agora, nesse momento, eu vou tomar um banho, tentar relaxar e mais nada. Ah, eu consegui marcar uma consulta para a Marta, Joyce, para hoje mesmo, no comecinho da tarde. Ela concordou? Nem perguntei, né? Senão a gente já sabe qual seria a resposta. Ah, vamos deixar para depois. Mas ela está aguentando firme. Eu estou até admirada. Você almoça com a gente, Bruno? Bom, eu estava tentando convencer a Joyce de almoçar comigo lá no clube. Ué, Joyce. Vai, filha. Por que não? Eu não quero te deixar sozinha com esse problemão, mãe. Imagina que bobagem, filha. Isso não é problema que possa ser resolvido assim de uma hora para outra, não. Eu não vou parar a minha vida por causa disso. E se muito menos você. Vai para o clube, sim, senhora, para arejar bem essa cabeça. Aliás, só queria que vocês fizessem um favor para mim, os dois. Levem a Ritinha. Assim a Marta fica com uma preocupação a menos de ter que deixar a filha sozinha, tá? Dá licença. E aí, alguma notícia do Carlos? Até agora, não. Meu Deus, ele deve ter deixado para pegar um voo da tarde. Eu vou até a cidade, eu vou almoçar por lá, vou visitar um fornecedor. Mais tarde eu ligo, eu fico em contato, tá? Tá. Não se preocupar, o Daniel é um ótimo médico, você está excelente de novo. Muito bem. Bruxa. Anda logo. Entra esse arquivo, droga. Tá aqui, Saraiva. Suárez, Helena Suárez. Deletar. Tem certeza? Sim. Pronto. Apagou tudo. O nome da dona Helena Suárez não consta mais na clínica Médicos Associados. Ah, que delícia. Se nós começarmos a analisar quem tem culpa e quem não tem, nós vamos chegar à conclusão de que somos todos coniventes. Não, 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 não. Sou eu o único culpado. Sou eu. Ninguém conhece a Paula melhor do que eu. Eu sempre soube que ela voltou do spa com a cabeça cheia de esperanças, apesar de eu não ter alimentado isso em nenhum momento. Mas a Zuleika deve ter influenciado, viu? Você sabe que ela gosta muito de você. Ela nunca se conformou com essa separação. E depois todo mundo disse que ela tinha voltado muito diferente, que não era a mesma, que ela tinha voltado outra pessoa desse spa. Que outra pessoa? Nada que diferente, nada, avó. Ninguém muda assim do dia pra noite. Ela estava se contendo porque tinha certeza que a gente ia voltar. Eu devia ter deixado a situação mais clara pra Paula. Devia ter botado as cartas todas na mesa. Tinha que ter falado da existência da Helena, eu mesmo, pra acabar de vez com qualquer esperança da parte dela. Ô, Carlos, você tem certeza de que lá bem no fundinho do seu coração não existe um lugar pra Paula, apesar de tudo? O que é isso, Paulo? Não, isso não. Claro que não. Eu não vim aqui pra aquele papo que acaba na frase vamos voltar a falar sobre isso outro dia. Nós não vamos voltar a falar sobre isso, nós não vamos voltar a falar sobre coisa nenhuma. Do ponto de vista legal, tá tudo nas mãos do Lúcio. Eu vim pedir a você. Pedir. Ouça bem a expressão, Paula. Pedir até encarecidamente pra você deixar a minha família em paz. A sua bela família não pode ser incomodada, né, Carlos? A minha pode. O meu pai e minha mãe estão sofrendo muito com isso tudo, é importante que você saiba. Mas o seu pai e sua mãe não deviam estar sofrendo com você lá todo dia, martelando a cabeça deles com seus problemas conjugais. Ah, mas se eu não for chorar no colo do meu pai e da minha mãe, eu vou chorar no colo de quem? Eu não tenho amante pra me consolar, não. Eu não vou entrar no seu jogo de ofensas, Paula. Eu só não quero que você hostilize a minha avó que tem 90 anos de idade, nem meus amigos. Nem o seu amor. Nem o meu amor. Que bom que você entendeu isso. É incrível, Carlos. Eu vou acabar virando a vilã dessa história sórdida em que você dá os braços ou uma outra mulher sai por aí desfilando de casamento novo. Paula, nós já conversamos sobre isso. Você não quer resolver? Você quer ganhar tempo? Mas pra que ganhar tempo, Paula? Pra tornar tudo mais doloroso? É isso? Não posso que me gozem, que me ridicularizem. Todo mundo pensa que a gente tá numa boa, Carlos. Ninguém pensa que estamos numa boa a não ser você. Não estamos numa boa, nunca estivemos numa boa, nunca vamos estar numa boa. Olha, e se é isso que preocupa você? A opinião dos seus belos amigos? Se eu dou uma entrevista aos jornais, eu digo que o nosso casamento acabou. Aí sim, todos os seus amigos vão saber que acabou mesmo, não é? Carlos, se você dá uma entrevista falando isso, eu mato você. Ou melhor, eu me mato e deixo escrito que o culpado é você. Assim eu acabo de uma só vez com a sua carreira e com o seu novo amor. Essa Helena, né, que provavelmente deve ter vindo do inferno, da onde jamais deveria ter saído. Não ponha a Helena no meio. A sacrosanta não pode ser mencionada? Por quê? Os meus lábios impuros não podem pronunciar o nome da santa Helena? Deixa de ser idiota. Idiota é você! Que tá por aí andando com a mulher que por pouco, Carlos, podia ser minha mãe. Cala essa boca! Ai, então chegou finalmente o dia da surra de cinto? Ai, querido, mas tem que ser como você me prometeu. Vai ter que ser no meio da rua, assim, pra ter mais graça, mais charme. Assim, em casa, entre quatro paredes, não tem a menor graça. Rizete. Esse casamento vai ter volta, eu tenho certeza. Tem certeza como, Ana? Eles estão aos berros. Por isso mesmo. Se estivessem falando baixinho, de maneira educada, fina, eu acreditava. Mas gritando e batendo... Ah, menina, já vi muita briga de marido e mulher assim. Mais cedo ou mais tarde, acaba na cama. Você não vai me fazer perder a paciência. Eu tô me lixando pra sua paciência. Olha, Carlos, se você me agredir, eu vou lá na delegacia de defesa das mulheres, faço um exame de corpo de delito e armo um barraco. Deito e enrolo, faço um escândalo em cima do seu belo nome. Não se humilhe a uma mulher impunemente, Carlos. Nenhuma mulher. E eu não sou uma mulher qualquer. Bom, Marta, os limites, as bordas do seu nódulo, eles não aparecem de uma forma muito definida. Isso quer dizer... que nós não podemos afirmar que ele seja benigno. Ai, eu sabia. Eu tava com o pressentimento que não ia ser uma coisa boa, Helena. Eu sabia. Olha, Marta, eu sei que a situação é muito delicada, muito difícil, mas se você se desesperar, pode piorar muito as coisas. Como é que eu não vou me desesperar? Você tá dizendo que eu tenho... Eu não disse nada ainda, Marta. Eu acho melhor você me ouvir. Desculpa. Eu tô insegura. Claro, eu compreendo. Mas eu acho que você se lembra que eu falei qualquer coisa sobre o tamanho do seu nódulo. Lembro. O senhor disse que tinha uns dois centímetros, aproximadamente. Exatamente. Isso é muito positivo. Porque se ele tivesse três centímetros ou mais, aí sim, aí seria mais grave. E, por outro lado, ali pela sua mamografia, nós podemos constatar que o seu nódulo está em apenas um dos quadrantes. Não entendi. Eu vou explicar. O Carlos já deve ter alugado um flat, Vandinha. Eu liguei pro hotel e ele não tá mais lá. Tinha que acontecer, Paulo. Hotel é uma delícia, mas morar cansa. Ele tá aí com pressa de instalar aquela mulherzinha lá. Isso sim. Será que a Helena vai pro flat? Não, eu não digo mudar de malicuia, mas é claro que ela vai querer deixar a marca dela pessoal em tudo pra ser lembrada o tempo todo. Ela vai se sentir a dona da casa. E do Carlos, principalmente. Ai, para com isso. Senta um pouco. Relaxa, Paula. Você tá parecendo um tigre enjaulado. Mas é exatamente assim que eu me sinto, Vandinha. Como um tigre enjaulado. Isso pra mim é tortura. Eu tô acostumada a resolver meus problemas na hora, no impulso. Ai, meu Deus. E quanta besteira você já não fez nessa vida por causa disso. Mas uma coisa eu vou fazer. O quê? Isso qualquer mulher no meu lugar faria. Por mais equilibrada que fosse. Eu preciso pôr os meus olhos em cima dessa mulher. Nem que seja de longe. Paula, olha lá, hein. Olha, Vandinha. Essa Helena tem que deixar de ser só um nome pra mim. Um fantasma na minha vida. Eu tenho o direito de ver pelo menos a cara dessa mulher. Eu tenho. Gostou? Muito. Você vai ficar muito bem instalado. Viu como a cama é boa? Macia? É, muito boa. Os armários também são ótimos. Deixa de ser cruel. Vem cá, senta aqui, vem. Vem. Com essa cara de louro mal que você tá. Mas nem pensar. Eu sento aí e a gente não sai mais desse flat que eu sei. E eu tô com a cabeça tão cheia de problemas. Eu tô muito preocupada com a Marta. Eu tô preocupada com a nossa situação. A gente precisa conversar muita coisa. Tá bom, a gente precisa conversar, sim. Beijinho só. Desde que a gente chegou, a pessoa tá pensando nós dois aqui. Palavra que é só um beijo. Palavra. Que louco mal. Trabalhei até agora, tava doido por um café. O Daniel pediu que você dá uma passadinha na sala dele assim que você acabasse sua consulta. Ah, eu já sei até o que é. Oh, meu Deus, o Daniel tá parecendo criança com essa viagem em Buenos Aires. Nossa, eu só falo nisso o tempo todo. Sabe que eu morro de vontade de conhecer Buenos Aires. É uma cidade lindíssima. Parece com a Europa. Eu conheço bem. Eu fui umas duas ou três vezes com o Carlos. Nossa, isso aqui tá pegando fogo, viu? Essa ausência do Carlos esses três dias deu um verdadeiro nó na agenda dele. Tem cliente histérica exigindo ser encaixada de qualquer forma. Ele ainda não chegou, né? Não, coitado. Tá todo enrolado lá, se instalando no flat. Mas já ligou avisando que... Nossa, ele conseguiu um flat? Puxa, que bom. Já, a Yara até já me deu um número aqui. Mas pediu a maior descrição, né? Claro. Imagina se esse endereço cai na mão da Paula, o Carlos não vai ter mais sossego, né? É. Mas eu vou até deixar aqui na agenda. Eu não vou nem colocar no computador ainda, porque dá pra controlar melhor, né? Pois é. Oi. Amor, trouxe alguma coisinha pra você comer. Obrigada, eu não tô com fome. Amor, você tem que se alimentar. Ai, eu não tenho vontade, Xavier. Meu amor, você vai... Você vai sofrer uma operação, você não pode ficar desnutrida. Tá bem, deixa aí, depois eu como. E aí, os exames que o médico pediu pra você fazer? A Helena marcou o laboratório pra amanhã. Ah, eu falei com a Helena. Amanhã ela vai comigo no doutor Fabrício. Ah, não precisa, Xavier. Vocês vão lá conversar pra quê? Ele vai me contar tudo o que tá acontecendo com você pra ver de que forma eu posso te ajudar melhor. Você é um homem bom mesmo. Não sou nada. Sou um preguiçoso, falastrão, um bobo. Um verdadeiro carne de pescoço. Eu não presto, mas eu te amo muito. Não quer tomar banho, meu amor? Você vai se sentir melhor. Não vou me sentir melhor, não, mãe. O que é isso, Ritinha? Você quer ir ao banheiro? Não. Tá sentindo alguma dor? Tô com medo. Medo? Medo de quê, minha filha? Você não vai morrer. Vai, mãe. A mamãe vai mesmo ter que fazer uma operação. Vai ter que ficar no hospital? Vou, meu amor. Só por alguns dias. E você vai operar? O meu seio, Ritinha. Apareceu um carocinho nele. Eu senti na hora do banho, sabe? É um carocinho pequenininho. Mas se a mamãe não tirar logo ele daqui, ele vai crescer e me fazer muito mal. O Pedrinho tirou a amígdala dele, que tava ficando muito grande. Pois é. Quando a gente tem alguma coisa que tá fazendo mal pra saúde da gente e não cura com remédio, a gente tem que operar pra ficar boa. Você vai ficar boa? Vou, meu amor. O que eu tenho é uma coisa meio complicada. É uma doença grave, Ritinha. Mas a mamãe teve sorte numa coisa. É um carocinho bem pequititinho. O médico disse que se eu me cuidar direitinho, fizer tudo certinho, a sua mãe ainda vai viver por muitos e muitos anos. Mas por que então você fica chorando? Porque eu tava com medo, meu amor. Eu acho que toda mulher, quando descobre que tem um problema desses, ela sofre muito. Fica imaginando mil coisas, fica com medo horrível de morrer. Parece que de repente, pumba, o mundo desaba. E ficava pensando também na minha vida, nos momentos que eu não pude aproveitar por besteira, sabe, dona Ritinha? E também ficava pensando em você, meu amor, o tempo todo. Como é que seria você sem mãe? Você, tão pequeno, que ainda precisa tanto de mim. Você também pensava no papai? Pensava, claro que pensava. Mas o seu pai é adulto e pra ele ia ser muito mais fácil, entendeu? Ia ter muito mais condições de superar a minha falta. Agora você não. Você tá começando a sua vida agora. Ainda precisa muito de mãe. Já pensou quando você ficasse mocinha? E quando tivesse o primeiro namorado? Tem muita coisa que uma mãe quer falar pra filha quando ela tá se tornando mulher. É uma fase linda, a Ritinha. A menina deixando de ser criança. Sentindo seu corpo se transformando. Descobrindo o amor. Agora, claro que também é um período cheio de dúvidas. É uma fase muito difícil. Por isso tem que ter a mãe ali do lado pra apoiar. Pra tentar orientar. E pra dar muito, muito amor. E limites também, dona Ritinha. Quando eu crescer, eu vou ter uma porção de namorados. Hum, sei. Logo vi por essa carinha. Mas, Ritinha. Pelo amor de Deus, Ritinha. Um de cada vez. Ô, meu amor. Comprei numa loja linda em São Paulo. Perto do nosso hotel. Acho que você vai gostar. Pra mim? Ô, Helena. Você não precisava se incomodar. Ficou tão pouco tempo em São Paulo. Ainda foi se preocupar comigo. Imagina. Se as minhas preocupações fossem essas. Mas me lembrei muito de você, sim. Sabe o quarto e o perfume lindo que você me deu? Foi comigo. É. Puxa, que bom. Fico feliz. Nossa, Helena. É lindo. Puxa. Adorei. Eu vi aquela noite na sua casa que você gosta de expor, assim, seus retratos prediletos. Deixar tudo à vista. Gostou mesmo? Gostei muito. Ah, vou colocar na minha mesinha de cabeceira. Vou botar uma foto do Daniel. Não, vou colocar uma foto de nós dois juntos. Pra ele não ficar convencido demais. Gostei. Gostei. E ontem foi romance e prazer, hoje amanheceu no final. É ela, Vandina. Finalmente, é Eliana. Uma sensação tão estranha, Vandina. Como se eu estivesse dentro de um sonho, que não sou eu que estou sonhando, mas uma outra pessoa, não sei se você me entende. Quando eu era casada com o Leopoldo, uma vez eu dei um flagrante nele. Tava com a secretária no colo. Mas comigo foi bem pior. Eu ainda vivia com ele. É diferente, Vandina. Tô vendo meu marido feliz. Como ele nunca foi comigo. É uma sensação dolorosa. Porque eu não tô perdendo só o homem. Eu tô perdendo também um pouco do amor próprio por mim mesma. É como assim, se de repente eu percebesse que eu não sou essa maravilha toda que eu tava imaginando. Vamos embora, vamos. Você tá sofrendo à toa. Não vale a pena. Vem. Eles parecem namorados. O Carlos nunca agiu assim comigo, Vandinha. Com essa descontração. Parece que eles não têm só o dia todo pela frente, mas sim o resto da vida. Sem pressa. Rindo, ó. Como um menino feliz. Como um menino feliz. Por quê? Afinal, o que é que ele sentia por mim? Será que era uma outra forma de amor ou simplesmente não era amor? Onde foi que eu errei? O melhor, onde é que ela acertou? Ninguém explica o amor. Eu tinha medo de ver o que eu tô vendo. Eu tinha medo de pular sobre eles. De gritar, de fazer um escândalo, de exigir meus direitos. Mas ao contrário. Minha vontade de sumir do mapa, de engolir a raiva, o despeito. A vergonha que eu sinto por ser trocada por uma mulher tão diferente. Quem você esperava encontrar? Sei lá, me falavam que ela era uma quarentona. Eu imaginava uma mulher mais séria, sóbria, que usasse roupas escuras, óculos. Mas até o cabelo dela... Até o cabelo é diferente do que eu tava imaginando. Você imaginava que era uma velha, assim, de coque, né? Me sinto em desvantagem com os meus 25 anos. Tão tensa, tão aflita com os meus problemas. E ela, que com certeza tem muito mais problemas do que eu. Parece tão leve, tão solta. Vai ver por ela ser uma mulher mais experiente, madura. O Carlos se apaixonou pela experiência sexual dela. Porque ela é mais experiente sexualmente, é isso? Isso era justamente isso que eu acho que encantava o Carlos. A minha falta de experiência, a juventude, sabe? A quem ele podia ensinar qualquer coisa. Não se tortura. Agora já conhece, pronto. Já nem sei mais, sabe? Se isso me fez bem ou se isso me fez mal. Não sei se eu tô melhor ou pior agora do que eu tava antes. Eu bem te avisei. Uma tremenda cilada. Não, mas não adianta. Não adianta. A minha mãe, que é uma mulher experiente, ela mesma me disse que enquanto eu não visse essa mulher, eu não ia sossegar. Ela tem razão. O que é que eu vou deixar nós? Eu amo.